E aí, galera! Meu nome é Thaís, aqui do canal Thaís Tutoriais, e eu estou voltando para gravar para vocês mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, você vai aprender como ativar as fontes desconhecidas no seu celular Android. Então, é basicamente como você ativa para instalar algum aplicativo de fonte desconhecida, que são normalmente aqueles que têm extensão APK, tá? Então, eu vou ensinar o passo a passo para vocês, mas cada marca pode ter um pouquinho de diferença, mas você vai conseguir ativar essa função aí sem problemas no seu Android. Vamos lá! O que você vai fazer? Primeiro, você entra nas configurações, porque essa ativação vai ser feita toda pelas configurações, tá? Aqui, no meu caso, eu procuro pela opção aplicativos, porque como a gente está ativando para a gente poder puxar alguns aplicativos de fontes desconhecidas, é em aplicativos, tá? Clicou aqui, ele vai ter o descritivo de todos os aplicativos que têm instalados no seu celular Android, e você vai clicar aqui nos três pontinhos na lateral. Agora, você vai selecionar essa segunda opção aqui, que é acesso especial, tá? A opção vai estar localizada dentro dessa opção. Beleza! Agora, aqui, se você perceber, a última opção da minha lista é instalar apps desconhecidos, que é a opção que a gente precisa. Por acaso, você chegou até a parte do aplicativos e não tem essa função, não aparece acesso especial para você, o que você também pode fazer? Você pode vir aqui na busca e jogar aquela opção aqui, instalar apps desconhecidos. No meu caso, o meu celular já localizou, mas não é dentro de biometria, não. É dentro de aplicativos, então é essa a opção aqui. Vou marcar e agora eu entro na opção lá embaixo. Beleza! Aqui, você vai ativar algumas opções no qual você manuseia esses aplicativos, que é normalmente, você normalmente puxa eles através do Google Chrome, ou, às vezes, ele já está no seu celular e você acessa ele através dos meus arquivos. As pessoas podem te enviar também através do Google Drive, que são até algumas opções que já estão marcadas no meu celular. Eu marquei também o navegador Samsung Internet, que é o que eu utilizo para puxar o aplicativo. E você vai marcar as opções que são navegador, que você utiliza para baixar o aplicativo, né, o negócio. E pronto, tá, galera? E a partir daí vai estar ativada fonte desconhecida no seu celular Android, tá? Então, quem tiver qualquer dúvida, pode colocar nos comentários. E quem gostou desse vídeo, já deixa o seu like, a sua inscrição no canal também. E não se esqueçam de ativar o sininho para vocês receberem as notificações dos próximos vídeos do canal. Por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!